A equipe tá concentrada, focada, se preparando bem pra irmos lá no Rio e fazer um grande jogo. Nossa torcida é fantástica, tem nos apoiado, tem nos empurrado durante a partida. E a gente espera que a gente vá lá e saia feliz da partida e dê essa alegria pra eles. Então é uma situação que eu acho que pode ser favorável ao Cruzeiro, né? O Flamengo tem um jogo importante no meio da semana. E, gente, hoje em dia no Brasil, o ingresso tá caro, né, brother? Tá bem caro, entendeu? Então, como ele tem que resolver um BO, talvez o jogo de amanhã não tenha aquele público tão favorável assim ao Flamengo. Em compensação, o Cruzeiro esgotou seus ingressos e tá indo muita caravana e muita gente pra invadir o Rio de Janeiro pra poder acompanhar esse jogo. Espero que dentro de campo a gente tenha essa simbiose, essa conexão entre a torcida e o time e que a gente possa valer essa escrita dentro do Maracanã contra o Flamengo, né? É um grande jogo, um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Se a gente consegue uma vitória, volta com muito mais moral. Porque o Cruzeiro, fora de casa, tem arrancado contos importantes dos adversários.